Estamos aqui em São Pedro, vou mostrar pra vocês a Praça Gustavo Teixeira e o que circunda aqui a praça. Aqui, o Hotel São Pedro, e lá no Hotel Cedime, e essa aqui é a Praça Gustavo Teixeira. Vários bancos, vamos olhar por aqui. Olá, Heleninha Sofia. Praça Gustavo Teixeira. Vários bancos, muitas árvores. Aqui, ó. Iluminação antiga. À noite já havia lindo. Vou mostrar o coreto da Praça Gustavo Teixeira, aqui em São Pedro. Vamos primeiro ver esse busto de quem é, aqui. É de quem dá o nome a Praça. Tá aí. Gustavo Teixeira, parte do óculos sumiu. É isso? Provavelmente. Gustavo Teixeira nasceu, viveu e morreu em São Pedro e foi poeta, e somente poeta. Dando nome a praça aqui. Aqui, aqui o coreto. Olá, Sofia. Ih, Sofia. Cadê você? Aí. Vamos mostrar aqui, ó. Muitos pássaros. Aí, assim, 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 assim. Tudo bem, Sofia? Tá gostando? Nós estamos brincando de ser com você. Tá gostando do passeio? Sim. Sim. Bom, deixa eu mostrar aqui a igreja, a matriz de São Pedro, em frente à Praça Gustavo Teixeira. Tô achando uma menina aqui, que tá puxando a minha blusa. Quem é? Quem é? Quem é? Todo dia. E a Roiland? Vamos ver esse marco aqui, ó. Tem um marco ali, a igreja São Pedro. Matriz aqui da cidade. O pessoal tá indo pra missa. E aqui, um marco. Aos expedicionários, Reinaldo Consentino, Geraldo Sivaleme, Eurides, G Fernandes, Os Heróis Sampedrenses, uma homenagem deste povo. Julho de 1945, final da Segunda Guerra Mundial. Aê, quem tá chegando ali, a Bisa. A Bisa, a avó Irene. Olá, Sofia. Sofia com a Bisa. Pega ela, pega ela, pega ela, pega ela. Vai lá do lado, Elé. A Bisa, a avó e a avó. Vamos, vamos na igreja. Olha aí, a avó, a Bisa e a Sofia. Isso. Manda um beijo, senhor. Manda um beijo, senhor. Como é que faz? Com a mão. Com a mãozinha, assim. Fazer um beijo pro vovô. O vovô. Beijo pro vovô. Aê, tô bem. A minha colher é rica. É que agora não pode ficar com você. Mostrei. Dá a mão aqui. A mão que é bem bonita. Quando a gente foi...